Referente ao IBGE, nós tivemos até ontem na rádio, juntamente com a Flávia, que é a responsável pelo IBGE aqui de Alto Garças, e a nossa preocupação, porque já foi feito 75% da cidade, e nós tivemos essa prévia não estar contento, porque estamos com 11 mil e alguma coisa habitantes, e a gente sabe que a nossa cidade aumentou, porque o IBGE é a cada 10 anos, então tem 12 anos que foi realizado, e a gente sabe que vários bairros aumentaram, e a gente precisa ficar preocupado com isso, porque as pessoas acham que o IBGE é simplesmente para a contagem de população, e não é. Ele reflete em várias coisas, várias políticas públicas da cidade, então a gente precisa que a população entenda que é para o seu bem, para o seu conforto, porque vai impactar lá na saúde, na assistência, na educação, na infraestrutura, então a gente precisa desses dados o mais correto possível, o mais verídico possível, e a gente precisa que conta com a população para estar atendendo os licenciadores, quem não fez, se tem algum parente, algum vizinho, algum amigo, liga, as meninas já disponibilizaram o WhatsApp, o telefone celular delas, pode ser pelo WhatsApp, por ligação ou marca, a gente sabe que as pessoas aqui, a maioria trabalha em fazendas, às vezes só no final de semana, elas estão atendendo sábado, domingo, então aí é um pedido mesmo para a população que se atente ao IBGE, que é importante, muito importante para a nossa cidade. Agora falando das obras da cidade, nós temos algumas em andamento, como por exemplo a asfalto, a praça, como é que está sendo esse encaminhamento? Então, nós finalizamos o ano, esse período é um período chuvoso, a gente sabe que as obras acabam atrasando, a pavimentação as empresas estão retomando, a gente sabe que o período de Natal e Ano Novo, cada um são funcionários de fora, equipes de fora, mas eles estão retornando essa semana para dar o andamento na pavimentação. A praça também estão trabalhando, não pararam de trabalhar, a previsão era para a gente recebê-la no aniversário da cidade, mas pelas intercorrências ainda não foi possível, a empresa está dentro do prazo, o prazo é março, a gente pediu para eles, se fosse possível, estar finalizando. Eles estão trabalhando, acredito que mais uns dias, a gente consegue estar entregando a nossa praça central. E aí tem as outras obras que vão iniciar também, nós temos, já conseguimos a reforma do PA, do Pronto Atendimento, do Centro de Reabilitação também, porque são projetos que se tem que passar pela Vigilância Sanitária do Estado, sendo aprovado pela Vigilância, a gente consegue licitar e dar ordem de serviço. Então, tem esses dois projetos que já estão com ordem de serviço para iniciar. Temos a arquibancada também no Dianari para iniciar, que também já foi feita a licitação, então acredito que a empresa já deve estar começando. E aí os PSFs estamos aguardando ainda a liberação da Vigilância, os projetos estão prontos, protocolados na Vigilância, mas sem ter aprovação a gente não consegue licitar. Educação, as escolas, a gente está fazendo uma manutenção também, tem projetos de reformas aí para as escolas também. O DAE, estamos finalizando, a empresa está finalizando o laboratório. A empresa, até ontem tive contato com a empresa, já está contratada para o reservatório e para a ETA, está a semana que vem vindo, aqueles que já estão praticamente prontos os projetos. Então, estamos caminhando aí. Agora, início do ano, aguardando abrir o orçamento para a gente estar dando continuidade aos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.